Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que tal um bolo choconinho, super fácil de fazer, aquele bolinho caseiro, para tarde, para um café? Delicioso! Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! E aqui vamos iniciar a nossa receita, quer fazer a mão? Também dá certo, eu vou bater aqui na batedeira, bora lá, 4 ovos inteiros, vamos usar também uma xícara e meia de açúcar refinado e vamos bater até deixar nossas claras, gemas e açúcar bem clarinho. Feito isso, vamos acrescentar 150 ml de óleo, vamos bater mais um pouquinho. Pessoal, vamos misturar a essa receita 3 xícaras de farinha de trigo, 300 ml de leite, 1 colher de fermento em pó, para a nossa base. Por enquanto aqui só tem o óleo, eu vou alternar a farinha e o leite. O leite se vocês quiserem pode ser até morno, mas o meu está em temperatura ambiente aqui, nada de gelado, nem os ovos também. Quer fazer mini caseirinhos? Também dá certo, quer fazer de um sabor só? Também dá certo. Aqui eu vou fazer o nosso bolo aí, meio a meio, vamos falar assim, dois bolos em um. Aqui eu estou batendo, mas se você quiser aí também fazer esse processo todinho na mão também, a farinha, mas está sendo tudo muito rápido, tá? A gente não pode bater muito a farinha de trigo, não é interessante aí. E olha como sobe. Aqui o restante do nosso leite, a gente bate. Depois eu vou misturar também com uma espátula, que vocês podem ver que ficou um pouquinho. O fermento, aquela batidinha e já está pronto. Agora vamos dividir a nossa massa em duas partes. Ó, isso que acabei de misturar com o fuê. Vou dividir em duas partes. A gente vai fazer uma parte de ninho e outra parte de chocolate. Três colheres de sopa de leite em pó, três colheres de sopa de chocolate em pó, tá? Essa foi a medida que eu utilizei aí para os nossos bolos. Pessoal, eu não pesei. Tem que estar pesando para a gente estar fazendo as partes por iguais, né? Chocolate 50% é o que eu estou usando aí na nossa receita. E agora aqui é só misturar. E agora aqui é só misturar. E agora aqui é só misturar. Misturar as duas, é só despejar aqui na assadeira. Essa assadeira aqui mede 24 por 7 de altura. 7 não, 5 de altura. Olha, pessoal, precisa de uma assadeira mais alta. Vocês vão ver, esse bolo cresce muito, tá? Olha o tanto que cresceu o nosso bolo. E aqui eu resolvi pôr por cima leite em pó. Mas não precisa. Se você quiser, você pode deixar o seu bolo desse jeitinho. Olha que lindo. Se você também podia estar fazendo mesclado, coloca um pouquinho, um pouquinho do outro também. Ele ia sair todo mescladinho. Aqui eu dividi, porque tem gente que gosta do bolo de chocolate. E tem jeito que gosta do bolo branco, tá? Salpiquei aqui leite em pó por cima. Ou podia fazer até uma caldinha de chocolate. E ia dar super certo também. E é claro que eu vou tirar aquela fatia super generosa pra vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. e olhem a nossa fatia de bolo caseiro aí pra vocês. E agora acho que só faltou aquele cafezinho pra completar a delícia de hoje. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo.